Em dois tempos, dois jogos diferentes. Na primeira etapa, uma partida morna, com as duas equipes presas no meio campo. As oportunidades que foram criadas vieram de bolas aéreas. Pelo lado do América, uma falta e dois escanteios seguidos, mas nada de gol. No central, a bola sobrou viva na área depois de um escanteio e não tinha ninguém para empurrar para o gol. No segundo tempo, o jogo pegou fogo. No primeiro minuto, o Paulista quase fez para o América. Mas é como diz o ditado, quem não faz, leva. E aos dez minutos, o central armou esse ataque e Danilo Pires acertou esse chutaço. De primeira, o volante abriu o placar. Mas calma, enquanto eles comemoram, não pisque os olhos. Os jogadores do América fizeram isso e se deram bem. Enquanto a patativa cochilava, Reveraldo não dormiu no ponto e deixou tudo igual. América um, central também um. Depois do gol relâmpago, o jogo continuou quente. Nesta jogada, Vanderlei entrou na área, caiu e o juiz marcou o pênalti. O próprio W11 foi para a bola e deixou o central na frente mais uma vez. Depois do gol, só deu o central. Wagner Rosa e depois Vanderlei perderam os chances claras de matar o jogo. Quando tudo se encaminhava para um 2x1, Danilo Lins recebeu na frente e tocou por cima do goleiro para fechar a conta. Final, central 3, América 1. Já fez 4 gols. A artilharia é uma meta? Eu acho que todo atacante pensa em artilharia, né? Mas eu acho que o objetivo maior é conseguir classificar o central para uma série D e quem sabe brigar entre o título lá na segunda fase. O mais importante é que são duas vitórias consecutivas, então a equipe já vai ganhando mais confiança. Então agora se preparar porque na próxima quinta-feira, se Deus quiser, temos a primeira decisão que vai ser contra o Vitória fora de casa. Pois é, todo jogo nesse campeonato pernambucano acaba sendo uma decisão, principalmente para os clubes do interior, agora nesse primeiro turno. Bom, além desses dois jogos que mostramos aqui, teve também Salgueiro e Xangrande. O Salgueiro venceu por 2x0 em casa e teve ainda Vitória 1 e Serra Talhada 1. Agora os jogadores vão ter um pequeno descanso, técnicos, diretoria, comissão técnico. Ah, merecido. Pois é, só voltam quinta-feira agora, tá? Anderson e Marcela. É pouco tempo porque esse campeonato está sendo bem corrido. Bota a punta ali o hábito e tem bola rolando no Lacerdão para Central e América, você conferindo aqui na telinha da TV Criativa. O Batista na cobrança. Vai levantar o Jean. Autorizado, faz o levantamento, a bola vai passando, olha o gol do Central Pinto. Do Griso! Tentando fazer a jogada para ali. O Adriano, a bola sobou aqui. Danilo Pires. Na frente da área, Wagner Rosa vai bater, preparou, bateu, caiu o Griso e colocou para Esquinado. Que apaga geral ali, dá uma bronca nas suas águas. Olha o Central chegando, Esquinado, cobrado, levantou na área, cabeçada para fora. Tales, livrou-se da marcação. Olha o Tales, invadiu a área, vai marcar, deu o corte, botou na frente, vai pintar um golaço, bateu forte, foi buscar Griso! Na bela jogada do Tales, invadiu a área, bateu forte, o Grison fez uma bela defesa e botou para esse canteio. A gente é com o Alisson. Faz o lançamento na frente, Tales. Aí dominou o Tales, livrou-se bem na marcação do primeiro, você está chegando, vai pintar o gol do Central, Danilo Lins. Dominou, lado esquerdo, invadiu, livrou-se da marcação, deu, voltando, a cabeçada para fora! Lançamento, tentava buscar o Vanderlei. Aí vai subir para ali o Bruno. Recuperação de bola da equipe do Central com o próprio Tales. Já acionou bonito aqui o Adriano, lado direito, dominou o Adriano, olhou para a área. Vai encarar na marcação do Adriano, botou na frente, chega Jaime, ainda o Adriano. Deu na entrada da área, no chute, a bola passa, atira no tinta da trave! Nesse exato momento, toca na bola da equipe do Central, está valendo, é segundo tempo para você aqui. Na telinha da TV Criativa. Tocando na bola a equipe do América. Chegando para ali o Ronaldo. Aí será jogando bola pelo meio, tentando buscar o ataque. Olha a bola tocada na frente, vai sair o gol do América, bateu! Para fora! Lado esquerdo, cruzamento na área, afasta o Maurício. A bola vai somando com o Vanderlei. Aí também o Vanderlei. Vai para cima do Maurício, botou na frente, cruzamento na área. Vai pintar o gol do Central. Danilo Lins tentou a virada. A bola sobra aqui na entrada da grande área com o Adriano. Tocou, bateu direto, tá lá! Gol! 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 Do Central! É dele, Danilo Pires! Uma lapada de fora na área. Sem chance para o goleão grisom. Olha o América, contra-ataque, vai chegar, o gol no empate, dominou, bateu, tá lá Gol Do América É Veraldo O Central estava comemorando o gol O América bateu rápido É Veraldo, tocou com o Paulista, dominou, entrou, bateu forte, sem chance para o goleiro André Agora, tudo igual no Lacerdão Isso acontece sempre no futebol, Danilo Quando sai um gol, tem que ficar um jogador ali no centro do campo Para pelo menos atrapalhar Olha o Central descendo com o Jean Batista lá de esquerdo Dominou, olhou para a área, faz o lançamento A cabeça da bola passa, tirando tinta da trave Está ali o Jean Batista, faz o levantamento direto para o gol, foi buscar Grison Naquela outra chamada que você fez nossa participação O público do Central veio a campo, veio aí, esperançoso em uma vitória do Central Mas vamos ver se o Alvinegro Patateva consegue Foi pênalti Foi pênalti Foi pênalti em cima do Vanderlei O zagueirão Maurício chegou ali, empurrou o Vanderlei Pênalti, claro, Danilo Claro, sem sombra de dúvidas Totalmente desnecessário A jogada era só usar o corpo Mas o zagueiro ali, o Carlão O Carlão, camisa número 3 da equipe do América Que está recebendo o cartão amarelo Pênalti bobo, desnecessário Muito bem marcado, muito bem visto pelo Weistar Que estava muito distante do lance Bem marcado, sem sombra de dúvidas Muita expectativa no Lacerdão Vanderlei na bola Mão na cintura Prepara-se Vanderlei Ali o Grison no centro do gol De um lado para o outro Vanderlei na bola O árbitro chama a atenção dos jogadores Para não invadir a área Vanderlei correu, bateu Tá lá Gol Do central É dele, Vanderlei Na cobrança da penalidade máxima Os jogadores do central ficaram atentos na cobrança Olha o Danilo Rolou, vai sair mais um Roger dominou Olhou para a área Cruzamento Voltou no gol Pintando Wagner Rosa Para fora Dois para o central Um para a equipe do América Paulista Apagado nesse segundo tempo Paulista Saiu jogando curtinho pelo meio Recuperação de bola da equipe do central Olha o central chegando Vanderlei dominou Pode pintar o terceiro gol do central Vanderlei bateu direto Para o gol Direto para fora Aí vai descendo a equipe do América Paulista Vacilou o Paulista Roubou a bola ali O Diego Góes Se manda para o ataque A equipe do central Diego Góes Dominou Tocou na frente Danilo Botou Invadiu o área Saiu o goleirão Falta aqui O Tocinho Tá lá Gol Do central Do central É dele Danilo Lins Lateral para a equipe do América E o África Nesse exato momento Pega na bola Aponta para o meio Final de jogo Aqui Pelo campeonato pernambucano 3 para o central Gols marcados ali pelo Danilo Pires Gol marcados ali pelo Danilo Lins E pelo Vanderlei 1 para a equipe do América Gol marcado pelo Everaldo Gols Que aconteceram todos Nesse segundo tempo E por último tempo